Olha só meus amigos, mais duas alporquias de limão com galho grande, veja só esse vídeo aí ó Agora vamos ver o resultado né, vamos ver se vai ficar bom mesmo Eu queria deixar com os galhos, mas não é bom, deixar com os galhos não Olha só, agora eu coloquei no balde e vamos aí para mais duas, tem mais um, tem mais um ali Olha só o tamanho, o que eu não gostei foi que esse galho aqui rachou, eu queria que ele ficasse Porque esse aqui também é uma alporquia, você vê ele já está aqui, já está aqui engailhando Aí eu vou tirar lá, agora vamos ver lá, mais um aqui Já vou tirar esse aqui também ó Tudo está carregando aqui ó, tudo tem limão Carregou demais esse limão Esse aqui eu vou tirar aqui também ó Olha o tamanho dos limão aqui ó Bastante limão, ele carregou muito esse ano Aqui, é o que eu estava falando, aqui também eu perdi outra, outra alporquia ó Ele dado outra muda que eu nem me lembrei nenhum dia de fazer Olha o tamanho desse limão aí Eu estou arriscando né O serrote está destravado Tem que travar, então eu vou comprar um serrote próprio né Por um lado aqui também é bom porque Vou tirar logo aqui ó Olha o tamanho desse galho gente É um pé já e para ficar nesse galho dessa costura É um pé de uns dois anos viu Então aí eu vou tentar, vamos ver se vai dar certo O primeiro que eu vi foi esse aqui ó Vamos ver se vai dar certo essa alporquia Já vai pegar né, enraizou bastante, vocês vão ver Maravilha viu Aqui não vai Eu notei que com areia É mais fácil o enraizamento É novo mas Eu não travei Porém solta toda a areia da raiz Ó, cai num outro limão já Já com a terra Ela fica mais compacta E veja bem minha gente Olha só esse aqui ó Olha o tamanho desse galho Veja bem Quanto limão eu Olha só aqui cai um Olha o tamanho desse limão aqui ó Parece uma laranja ó Limão Taiti E depois nós vamos juntar Que é muito limão Que é aqui agora eu vou serrar aqui ó Essa muda de limão não tem caroço viu Esse pé de limão eu comprei em um vaso Aí eu vou serrar aqui ó Era um galhinho fininho também Acho que foi uma estaquinha que fizeram Olha só minha gente Então aqui ó Vou separar esse aqui pra cá Esse aqui é outro Esse aí é com terra Da minha mão esquerda aí É com areia Isso aí é com areia Vai sair tudo da areia Dá dó cortar esses galhos aqui ó Mas a gente tem que cortar Porque tem que nascer brotos novo né Não posso depender desse galho aqui Crescer não Então dá dó Eu queria deixar Na minha Na minha Concepção Ou na minha opinião Era bom deixar Mas eu vou cortar Que é pra nascer brotos novo Esse alicate não é o próprio Esse alicate é pra caia Corta ferro, lata Tira aqui o limão Muito cuidado com os espinhos Tem muito espinho O limão tem espinho Tem que ter cuidado né Ai gente A cola que eu passei É pra não molhar a madeira Quando chover Eu quero mostrar pra vocês Proteger a madeira É isso aqui ó É isso aqui ó Se passa cola onde faz a polda Pra quando bater água Não Buscar ali mais um balde A terra boa Vou encher aqui A terra boa Essa terra aqui é a dúvida É onde eu ponho as folhagens Onde eu ponho as Tantas de madeira Carvão Vai ficar bastante tempo Quando eu for plantar Lá eu não vou tirar do balde Eu vou só arrancar o fundo do balde E ele vai aqui mesmo Não vou tirar do balde Pra plantar em outro lugar não Aí nesse balde aí Do meu lado Aqui tá um saco plecho Preto Pra proteger Eu plantei com areia Na realidade Eu não sei como não morreu gente Porque Seca muito rápido Usei fita crepe aí ó Pra enrolar isso aí E eu tava Tava aguando Mas Aguarra toda Uma ou duas Duas vezes por semana Mas Aí o gente tem um alicate próprio né Amarrei muito bem amarrado Então vai ser difícil Agora de tirar Amarrei a garrafa Com arame Com arame e alicate né O alicate não tá aqui Peguei um arame de varal Mas Bem forte Você vai fazer um vídeo Às vezes Você pega Esquece da ferramenta Vocês vão ver Vão ver Como ficou bem Enraizado Essa aí ó E por pouco Não morreram Porque Eu na correria Do canal Isso aqui é um alicate Propro pra Cortar Lata De Caia Viu Não aguarda todo dia Aguarda mais Pouco em água Aí eu corto aqui As plantas Mas a de cortar plantas É outra Eu achei que a fita crepe Não ia aguentar Olha que galho bonito Olha só aí ó Isso aqui tá desmanchando Porque Isso aí foi com areia É areia Aí sai tudo Já com a terra do galho grande Eu não queria que desmanchasse assim Tenho medo que assim Não pegue Olha quanta raiz Gente Então funciona mesmo Aqui eu tirei a casca Aqui ó Você tá com uns três Aqui a casca Aqui ó Então ele enraizou Aqui Aqui de cima Aqui ó Olha Você vê como tá seco Eu aguhei ontem Ou foi hoje já Já aguhei ontem Ou foi hoje Então eu vou pôr aqui Eu vou encher E vou aguar bem Eu vou pôr na sombra Pra ver se ele não morre Pra mim Melhor que ficasse Com a terra Mas Quanta inteligência Deu deu pro homem Se usar pra o bem Olha só Fazer uma muda de um galho Vou encher d'água Vou encharcar hoje Você viu com areia Solta facinho Uma sombra Já com terra Sim esse balde aí Que tem um saco coberto Aí pra não encharcar de água Quando chove Porque eu fiz Não vai pegar só Porque de abacate Ah porque não Eu fiz uma estaquia Enfalado Não sei se eu tô fazendo Um teste aí Prontei três galhos Daquele balde Ó porque que Largou toda a raiz Porque eu plantei na areia Um pouquinho de terra Mas eu tinha que ter molhado antes Molhei hoje de manhã Mas o sol muito quente Já secou Pronto Aqui Já vou Pôr Aquele lá dentro Só pra ver como é que vai ficar Faltou eu pôr cola Vamos lá pôr cola Esse aqui ó Esse aqui ó Eu abri aqui Tá raguando por aqui ó É outro aqui Eu fiquei admirado Porque passou aqui uns dois, três meses Sem eu aguar E ele E ele não morreu gente Veja bem meus amigos Eu tenho uma mania de fazer meus trabalhos muito bem feitos demais Olha Enrolei aí Um saco de ração Negócio muito bem feito Amarrei um saco de ração Depois eu amarrei por cima Olha a dificuldade pra mim retirar esse Amarrei com arame também Um arame de um fio depois pra abraçar Olha só A faca também não tá ajudando muito Já tá Mas passei muito na terra aí Então ela perdeu um pouco o corte E peguei a terra Molhei Fui com o saco de ração E enrolei né Na minha visão A terra Fica melhor porque Não desmancha Então eu vou pôr direto no vaso Hum hum Mas que Negócio que eu enrolei demais aqui Aí eu fui bem ambicioso Tá desçoando pra poder Na minha muda Porque peguei um galho De quase cinco centímetros de espessura Aí ó Então Aí é só pegar E pôr no vaso Areia Eu notei que enraiza muito bem Esse aqui eu acho que vai dar bom Eu acho Não sei Porém eu acho que Quando você vai retirar A areia desmancha Então eu acho que é mais difícil A pega né E esse aí não Esse aí já tá com um torrão inteiro Então eu vou só pôr mais terra No balde E vou enrolar Olha Aí eu amarrei bem isso aí Isso aí tem um fio azul aí Que depois eu abracei Então a gente vai pôr menos plástico Quando for fazer Além do saco de ração Eu enrolei um plástico Por cima Pra não Pra não ter evaporação de água Mas o bom é fazer dois drenos Um na parte de baixo E em cima da minha mão Fazer um corte Pra você com a seringa E pôr numa água Depois você pôr na terra molhada Depois de umas duas semanas Tem um vídeo Quando eu fiz isso aqui Viu Depois de umas duas semanas Sei dando uma Uma leve aguarda Essa parte aqui Eu vou deixar Olha a raiz aqui Tudo isso aqui é raiz Então enraizou Enraizou legal E como aqui eu coloquei Só terra Coloquei só terra Então não Não tá saindo Essa aqui eu vou Tirar um pouco E não vou tirar mudando Pra não desmanchar Mais ou menos De três a quatro Mais ou menos Uns quatro meses Que eu fiz isso aí Perdi a conta né Por isso que Tem um galho aí Que murchou No próximo vídeo Eu vou mostrar Pra vocês Vou ver se eu recupero Porque Passou dos três meses Olha só gente Olha que bacana aí ó Como enraizou isso aqui ó Essa terra tá seca Seca Não sei como esse galho Não morreu Então eu vou pôr aqui ó Certinho ó E eu ia deixar mais tempo Só retirei Porque do outro lado Vai segurar Calma aí Tem um galho que secou Não vou pôr aqui Então eu fui tirar Porque eu perdi a conta Na correria do dia a dia né Mas tá com mais três meses Já Eu vou encher Com três meses Já enraiza Se for na areia Se for na areia É mais rápido ainda O enraizamento Ou essa terra é muito boa Tem folhagem Aí Aí eu tinha uma horta E aguar bastante Aguar bastante Mas só não pode encharcar Eu tenho que Aguar o suficiente Esse balde é bom Pôr uns dois Uns três tijolinhos Pra ele ficar em cima Pra não encostar no chão Não vedar Porque se chover é muito E aí não tem como drenar a água Porque o fundo do balde Tá Galha que depois eu vou Amarrar um cordãozinho aqui Que é um galhinho novo Broto viu É pra ele subir No que a gente cortou Pra fazer azar Porque aí ele rachou o galho Automaticamente Cortou a mensagem Da casca né Agora aqui é só aguar gente E começa a brotar Olha aí rachou Olha aqui esse galho aqui Ele rachou Mas eu vou deixar ele Mesmo rachado Vou pôr cola Quando eu fui serrar Tinha muito limão No galho Pesou Eu vou tirar Olha da dó né Eu vou tirar Porque ele vai ficar balançando Depois ele vai botar Esse alicato não é a própria Dá dó tirar né Mas É própria pra lata né Tô usando aí Mas não é a própria Tem que comprar uma ferramenta própria Porque daqui pra frente A gente vai trabalhar muito com isso aí Com a porquinha Com mudas Com paldas Paldar é bom Porque ele vai Nascer galhos novos né Eu por mim Eu queria levar esse galho completo Pronto Isso aqui eu vou deixar Enquanto ele vai Passar uns meses aqui na sombra Até brotar E ele não vai pegar muito sol Só um pouquinho Aquele galho lá Depois eu vou mostrar Aquela porquinha lá Que tá com saco preto E essa aí ó É um galho de abacate Eu fiz uma estaquia Era três Dois já secou E tem isso aí dentro Com esse saco preto Pra não entrar oxigênio E vamos ver o que vai dar E é isso aí meu gente Vamos ver o que vai dar aqui Se realmente ele vai pegar Que enraizou e enraizou Agora venha pra cá Olha quanto limão Limão demais E limão grande Aqueles que puder deixar o like Pra fazer o canal Limãozinho novo Compartilhar Seu comentário É muito importante Aqui pra frente Eu vou Me dedicar mais esse canal No Zé Maria Lima Temos aí Oitocentos mil inscritos E nesse aqui Nós temos Trinta e dois Já consegui bastante inscritos E a gente vai Focar bem nesse canal Agora Tirar um tempo a mais Pra gente Postar vídeos Pra gente Se possível Até fazer um curso De Salgados Olha o tamanho disso aqui Gosto muito da área Da culinária E vamos ver Quando eu fundei esse canal Era mais pra isso É que eu não tive tempo De fazer um curso Mas Mexo um pouco Com a culinária Mas a gente vai Pôndo aí Coisas diversas Então é um Prazer imenso Estar com vocês Muito contente Com O que vem acontecendo aí Imagina a gente Com os 100 pedros de limão Desse desse aqui Ao longo do tempo Dá pra basear um monte de mercado Comprei esse limão Vim aí num vaso O rapaz tava vendendo Na beira da estrada Na beira da estrada E bem pequenininho Já vinha com limão Eu comprei Tá com 6, 7 anos Aí desenvolveu A terra muito boa E agora E agora que E agora que Eu vou carregar Intensamente Eu aproveitei Pra fazer essas mudas aí Que eu vou plantar aí Em outro local Só do galho Que eu fiz As a porquinha Em breve vocês vão ver Onde eu vou plantar isso aí Irmãozão gigante aqui Ó Olha o tamanho desse limão Olha isso aqui Não tem caroço Que maravilha Isso aí você pega Pega um Agora aqui ó A gente vai pôr bastante cola Viu Pelo menos um dioto não Você pega um limão desse aí E põe na água Rachou também Eu não vou tirar a cigarra aqui não Rachou E toma em jejum Vou jogar um monte de cola aqui Maravilha Essa cola aí é pra proteger Pra não dar umidade no galho Aí rachou Tô pondo bastante cola Pra não Quando chover Não dar umidade Isso aí protege bastante Viu Vai criar uma Uma proteção É isso aí minha gente Abração pra vocês E até o próximo vídeo Abração aí pra vocês E até o próximo vídeo Tchau minha gente Fica com Deus Vamos ver aqui o resultado Vamos ver se realmente Eles vão pegar mesmo Porque tem isso aí também Sabe Aqui no rachado Eu vou Vou jogar bastante cola Amanhã eu ponho mal Um pouquinho de cola Pra não Não entrar água Ou então eu ponho um saquinho Aqui em cima Vamos ver Agora aqui é só jogar bastante água Que eu vou jogar uma colinha aqui também E aqui os brotos Saiam aqui Bastante brotos aqui É isso aí minha gente Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau